A semente para mim assim é o principal, eu sei da terra que eu tenho, eu sei qual semente que vai melhor naquela terra, eu sei a época certa de colocar essas sementes, então a semente é um... Quem compra a semente não compra, ele aluga, porque todo ano ele tem que pagar, é um aluguel que ele está pagando dessa semente. Então a gente tem feito um trabalho com os agricultores, através de sindicatos cooperativas, de monitoramento para a conservação da semente crioula. Esse trabalho a gente tem feito dentro dessa região centro-sul do Paraná, em torno de mais ou menos 10 municípios. Você tem hoje em torno de 100 famílias produzindo sementes, que a gente considera que são os guardiões das sementes crioulas. Nós temos que intensificar a biodiversidade, que significa que nós temos que ter mais seeds em nossas mãos. Nós temos que intensificar a ecologia, que significa que nós temos que ter mais conhecimento em nossas mãos, de como criar melhor comida com menos recursos, de como criar melhor comida com menos recursos, de como criar comida local. E aí sim, vamos para nós. We have saved seed and it took a lot to find old varieties of cotton. Nós ajudamos os agricultores a ir orgânico, e nós dizemos, até 15 anos atrás, você estava crescendo orgânico, e você também estava crescendo como uma mistura com suas plantas de comida. Não era uma monocultura. Então, trazia sua turra e sua juar, trazia sua comida, para que sua família não esteja em distração. E então nós ajudamos eles, encontrando mercados para o seu orgânico. Os escenários que se pintam em torno a os alimentos são bem difíceis. E aí tem um papel fundamental a pequena agricultura, portadora, conservadora, criadora de esta grande diversidade. Os escenários de comunidades estão crescendo este animal. Eles foram crescendo por centenas e tem valores específicos. É um animal difícil, pode comer todos os tipos de bairros e grass. É necessita apenas um pouco de água. É produzido muito alto, muito frio de glúte, o seu corpo tem baixa de colesterol, e é realmente perfeito para nossa segurança alimentar. O que permite manter-se em esta atividade da pequena agricultura familiar. Contrariamente ao que a agricultura industrializada, a agroecologia também busca o diálogo de saberes, é dizer, não parte de zero, mas reconhece que existe, nas culturas tradicionais da América Latina, uma sabedoria acumulada durante miles de anos, incluindo a geração de novas especies. 70% da população da população é conhecida por pequenas. 30% da população é conhecida por outro sistema de agricultura. E o pequeno sistema produzir mais eficiência, com menos perdão, maior biodiversidade, em harmonia com a natureza. Eu acredito que a resposta para a agricultura é uma agricultura intensiva. mas intensiva não em químicos e toxicos, não em capital e financiamento, é um investimento que os agricultores estão em debtos. Não é intensivo em combustível de combustíveis, porque os combustíveis estão morrendo. É preciso ser intensivo em ecologia processos, onde os agricultores estão gerando a fertilidade. É intensivo em biodiversidade, para que você tenha mais nutrição por acre. E terceiro, é preciso ser intensivo em cuidar da terra e cuidar da população. Música Música Música